Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, nós estamos começando mais uma edição do Manaim Entrevista, esse quadro semanal que nós temos colocado no ar e através dele, através desse quadro, você fica conhecendo mais sobre projetos da Igreja Cristã Maranata, sobre o envolvimento de irmãos nossos em projetos de toda sorte, sobre assuntos que são trazidos até por pessoas que nem são membros da Igreja, mas que são do interesse de nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata e essa é a nossa função, esse objetivo deste quadro, trazer sempre algo novo para você, algo que seja interessante para o seu dia a dia. E hoje nós vamos abordar um tema que está em alta neste mês de março, que é o mês em que nos envolvemos com o Seminário das Crianças Intermediários e Adolescentes. E para tratar desse assunto, eu recebo comigo novamente, já é a segunda vez que a gente tem a oportunidade de estar junto, o pastor Fábio Lúcio de Brasília. Fábio, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, José, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Amém. Muito bem. O pastor Fábio, ele é o diretor do Instituto Bíblico Educacional da Igreja Cristã Maranata e talvez você não soubesse ainda, é o Instituto Bíblico quem responde por todo o trabalho de ensino das nossas crianças intermediárias e adolescentes no que diz respeito ao planejamento, ao preparo do material, ao envio do material. O pastor Fábio vai falar um pouquinho sobre este assunto. Fábio, a primeira coisa que eu acho interessante a gente abordar é com relação ao planejamento, porque esse trabalho é um trabalho, pelo menos naquilo que eu tenho visto e acompanhado, ele é planejado com uma certa antecedência. Fala um pouquinho sobre isso, como é que é esse processo de planejamento do seminário, dos assuntos, dos louvores, enfim, para as crianças intermediárias e adolescentes. O planejamento é feito antecipadamente e sempre baseado, né, Josias, com relação aos dons espirituais, o momento que nós estamos vivendo. Então, tem sido sempre abordado para as classes a questão do momento profético, evidentemente na linguagem deles e alguns assuntos específicos diante daquilo que está ao nosso lado também, como forma de preservação, até mesmo de dar condição para que as crianças possam responder às agressões que estão sendo feitas a elas, agressões no sentido espirituais, até mesmo físicas, né, diante dos sinais que a gente está tendo. Então, esse planejamento, ele é feito previamente, tanto no seminário de março quanto no seminário de outubro, são dois eventos maravilhosos que nós temos. E nós temos os grupos de trabalho com várias professoras, pastores, diáconos, que estão trabalhando nesse sentido, orando, buscando e estruturando esse trabalho. Você mora em Brasília, no Distrito Federal, mas esse grupo que trabalha nesse planejamento é só lá de Brasília ou você tem pessoas de vários lugares? Não, nós somos quatro grupos, né. Nós temos um grupo de Brasília, um grupo em Belo Horizonte, um grupo em Vale do Aço, ali em Patinga, e também um grupo no Rio de Janeiro. Então, esses grupos trabalham em conjunto, exatamente em prol da realização das atividades, as aulas, os slides, a parte de lembrancinhas, tudo isso é uma forma de... E um trabalho voluntário, né, importante. Nós temos quase 90 pessoas envolvidas, irmãos, né, envolvidos nesse trabalho. É um milagre, um milagre, um milagre ao Senhor. É, aliás, essa é uma característica desta obra e que viabiliza e potencializa muito daquilo que a gente consegue realizar. Você tem um volume de pessoas que compreendem e absorvem de maneira única, maravilhosa, a percepção do voluntariado, né, e que sentem prazer em servir ao Senhor, em glorificar ao Senhor, né, em agradecer, na forma de gratidão, através do seu trabalho voluntário, né. E a bênção do trabalho voluntário é que as pessoas, como você colocou, né, é uma alegria servir ao Senhor, dedicar ao Senhor e ver os resultados, né, porque a palavra do Senhor não volta vazia, né, mas ela vem, faz aquilo que lhe apraz e retorna como bênção pra vida daquele que faz, né. É gratificante você ver o resultado de um trabalho, né, nos seminários, especialmente nos seminários, o resultado de testemunho de crianças, de adolescentes, aquilo que eles levam para os pais, para as famílias, ou seja, é um resultado que a gente não pode nem mensurar, é só o Senhor pode nos dar o entendimento da profundidade que o trabalho tem. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Fábio, só pra gente situar os irmãos, eu particularmente tive a oportunidade de ser, não existia ainda criança intermediária e adolescente, não existia essa divisão e na minha idade aí, por volta dos 9, 10 anos, já era considerado adolescente na minha época e eu tive a oportunidade de assistir aulas de adolescentes no Manaim de Domingos Martins, Pastor Amadeu, a irmã Sara, né, foram meus professores ainda nesta idade e guardo comigo experiências e ensinamentos daquela época. E, como eu disse, pra situar os irmãos, a irmã Sara viveu aí esse início desse trabalho, né, na sua história e os irmãos conhecem aquela experiência dos três tanques, né, enfim, da visão que o Senhor deu e tal, mas hoje a irmã Sara já tem mais de 90 anos de idade, é absolutamente lúcida, com uma saúde impressionante, ela continua integrada a esse trabalho, não é verdade? Sem dúvida. Alguns seminários, principalmente o do ano passado e os anos anteriores, né, o tema, o trabalho veio exatamente por ela. Ela, o Senhor deu uma revelação a ela do tema, né, e ela desenvolveu as aulas e foi, como sempre, uma benção muito grande. Esse trabalho que é realizado desde o início da obra, né, ela começou juntamente com o Pastor Dodd, né, o Pastor Dodd sempre apoiando esse trabalho, foi uma benção, o Pastor Manuel de Barros também, que era presidente, ela sempre relembra, né, o apoio que foi dado para iniciar. Então, em 1984, se uniformizou o trabalho. Em 1987, aí, se unificou, porque a unificação estava ligada ao ensino igual, né, o mesmo ensino para as três classes. Glória a Deus. Então, evidentemente, cada um dentro de uma linguagem específica. Glória a Jesus. Você já disse que as definições do tema e da direção do trabalho são por revelação, né, fazem parte desse contexto do planejamento do trabalho. Mas como é que é? Porque o trabalho das crianças tem um diferencial, que é um diferencial notável para nós. Mas eu confesso a você que eu sempre me surpreendi com o carinho, com o cuidado, com o zelo, o empenho das professoras de crianças, intermediários e adolescentes, na preparação do material didático, de maneira particular nos seminários. Já tive experiências maravilhosas como pastor em igrejas, por onde passei, no dia a dia, mas nos seminários elas se superam a cada vez mais. Mas há um direcionamento nesse sentido do material didático, né? Você tem os slides, que são os mesmos usados no Brasil inteiro, quer dizer, o conteúdo audiovisual que é trazido é o mesmo, a direção das aulas. Como é que é a preparação, né? Como é que as pessoas se envolvem, esse grupo que você tem nesse trabalho, como é que é feito esse planejamento? Olha, o trabalho tem um processo natural, né? Porque é elaborado, primeiro é definido o tema, a partir dali é feito, digamos, uma sinopse, um rascunho, uma pauta daquilo que vai ser trazido, com o objetivo, com a aplicação. A partir daí é gerado o primeiro estudo, e esse estudo é revisado pelos pastores, é feita a revisão também, ortográfica, de português, até a forma de colocação, né? Para cada uma das classes. E depois dessa revisão, o texto pronto, então são elaborados os slides. Na verdade, os slides vão de uma forma quase que simultânea, né? Na medida que vai sendo feito o texto, já tem um grupo também trabalhando nos slides. E, ao final, o material é todo revisado, mais uma vez, por um outro grupo e publicado. Está disponibilizado no site, com uma certa antecedência, para que as professores se preparem, leiam com atenção, e se preparem para as aulas, né? E, dentro desse contexto de material utilizado, a própria igreja acaba sendo preparada, né? Até a pessoa que está passando na rua, na frente de uma igreja nossa, sabe que está acontecendo ali um evento, que os irmãos preparam banners, material, né? Então, você tem cartaz, você tem convite, você tem slides, tudo isso faz parte do contexto do material oferecido. Tudo isso faz parte, é uma festa, né? É uma festa para as crianças, é uma festa para a igreja. É uma benção muito grande. Então, são feitos os convites, os banners, né? A própria ornamentação das classes, os chamados painéis EVA, né? E tudo isso é disponibilizado. Anteriormente, antes da pandemia, era feita a disponibilização já impresso mesmo, em Manaim, na livraria mesmo. Agora, com a pandemia, com a dificuldade da logística também, porque os seminários, de certa forma, nós temos uma restrição de pessoas, pelo menos até agora. Então, nós estamos distribuindo, mandando, disponibilizando pelo site. Então, as igrejas estão realmente pegando o material e fazendo. E tudo isso está disponível, então, para que os irmãos possam achar? Tudo isso está disponível. Daqui a pouquinho a gente fala. Daqui a pouquinho a gente fala onde é que você vai encontrar esse material, mas as professores já estão acostumadas. Outro aspecto interessante, Fábio, que você falasse um pouquinho sobre isso, é sobre a linguagem. Nós estamos falando em três classes distintas, de idades distintas e, naturalmente, linguagens distintas. Como é que é o preparo dos professores para isso? Isso é muito importante, porque, na verdade, a forma de transmissão do ensino para cada classe é diferenciada. A primeira classe, classe de 3 a 7 anos, é uma palavra um pouco mais repetitiva. É preciso que seja colocada. E a professora tem uma carácter especial para isso, porque se colocar qualquer pessoa, está mais nós, pastor, para falar para a criança, a criança não vai, com certeza, absorver aquilo que ela precisa. Mas você coloca uma professora, a irmã Sara costuma até dizer, da professora dessa classe, que é chamada boca mole. Então, ela vai falando. E até nós, como adultos, um adulto ver uma professora, professora boca mole, falando, você gosta, porque quem não gosta de história? Uma história, todo mundo gosta. Então, esse é o ponto principal. A própria irmã Sara, em todo o trabalho, ela sempre enfatizou, olha, é preciso contar uma história. As pessoas gostam de história. Uma criança, muito mais do que isso. Então, é feita essa diferenciação. Isso, os pastores já têm essa ciência. Há uma orientação para a escolha das professoras. E no material que é disponibilizado, para se evitar uma geração de muito material, uma aula para a criança, outra para a intermediária, para as professoras, nós unificamos esse material em uma aula, mas nós temos observações. Então, em determinado ponto, ali do texto, observação para as classes de crianças. Então, enfatizar isso, isso e isso. Olha, para a classe de adolescentes, enfatizar com exemplos práticos, para que cada classe possa absorver de uma maneira completa o ensino e ter aplicação para a sua própria vida. Glória a Jesus. Outro aspecto que é muito interessante, não só no trabalho das crianças, mas na igreja, no dia a dia da igreja, é em relação ao louvor das crianças. A quantidade de louvores e a profundidade dos louvores das nossas crianças na igreja é algo de maravilhoso. A pessoa ouve o louvor de uma criança, a mensagem desse louvor é simples, ela é uma linguagem simples, mas ela é extremamente profunda. E, normalmente, os seminários são ambientes, ou são eventos onde esses louvores novos são trazidos. Então, como é que funciona, então, esse trabalho do louvor no seminário? Olha, o trabalho de louvor, nós recebemos uma benção muito grande pelo próprio trabalho do Departamento de Louvor do Presbitério. Então, a partir dali, nós tivemos as animações, as animações são extraordinárias. As gravações, a gravação, nós temos hoje uma gravação de louvor de altíssima qualidade com crianças. Isso é um trabalho que tem sido desenvolvido. Nos seminários, sempre há um louvor novo. É, digamos, uma chave também de abertura, também de uma porta para a salvação de muitos. E esse seminário agora, os gestos já foram gravados aqui pela Rádio Manaim. Então, toda a equipe aí já vão ser disponibilizados aí no site para as professoras receberem. E a escolha dos hinos, né? Aí é uma operação do Senhor. Porque vem o tema que é, na verdade, gerado por um grupo e, de repente, tem um louvor dentro do mesmo tema. O louvor que o Senhor revelou a outra pessoa. O Senhor revelou a outra pessoa. Então, é algo extraordinário que só o Senhor pode fazer. Porque uma equipe é a equipe que prepara as aulas, que está ali responsável por aquilo. Equipe de louvor é outra. E vem hinos de pessoas, de irmãos, de irmãs, às vezes até de professoras, que você pega assim, olha, isso aqui foi preparado para aqui. Então, é algo muito simples. É uma obra de encaixe, né? Glória a Deus. É um encaixe perfeito. Glória a Jesus. Tem louvor novo, então, para esse seminário? Tem, tem louvor. Eu não sei, nós estamos com relação de louvores. Eu não sei de coro os louvores, não. Mas tem dois louvores extraordinários, maravilhosos. Que coisa boa. Você que está assistindo agora, perceba que dentro dessa nossa conversa aqui, quantas coisas e quantas pessoas, quantas ações, são necessárias para um seminário como esse. Desde o planejamento, da busca, um grupo grande, quatro regiões diferentes do país envolvidos nesse trabalho. É, toda a logística, planejamento, parte gráfica, né? A criação de conteúdo, de material para que fique disponibilizado para as igrejas baixarem. Gravação dos gestinhos, quer dizer, organização dos gestinhos. Aí as irmãs vêm aqui no nosso estúdio, grava os gestinhos para que você tenha acesso, você professora, você pastor, coordenador, tenham acesso a esse material. O acesso a esse material é disponível para baixar, para treinar, para planejar. Quer dizer, é algo que começa bem antes e que vem sendo organizado ao longo do tempo e que corrobora para aquilo que a doutrina, aquilo que estamos vivendo agora. Não é verdade? É uma operação complexa, né? Os dias que a gente vê e como a estrutura que o senhor estabeleceu, isso nos deu um aperfeiçoamento, um crescimento extraordinário. Como que tudo vai se encaixando de uma forma perfeita, né? Porque não adiantava simplesmente disponibilizar apenas o material se o louvor não existisse. Não adiantaria você preparar tudo isso se não tinha um canal de divulgação, não tinha um canal de produção. E hoje, graças a Deus, nós temos tudo isso, né? O nível de gravação, a qualidade que esse material, que o conteúdo está sendo disponibilizado nas mídias sociais, pela Rádio Manaim, é algo extraordinário. Glória a Jesus. Fábio, e para a gente terminar, repito, as professoras do dia a dia certamente já estão acostumadas a acessar essas informações. Mas para quem eventualmente não sabe, não teve essa oportunidade, uma professora nova, um pastor que precisa orientar a professora, quais são os meios que nós temos hoje de acesso a esse material que está disponível? Bom, o acesso é pelo site do Instituto, Instituto Bíblico, né? É um dos meios, né? No Instituto Bíblico é institutoicm.org.br Institutoicm.org.br Bom, ali existe uma série de, digamos, de opções que você pode ter para acessar. Mas se você quiser ir diretamente, né? Você vai no ciasmaranata.org.br Ali você vai encontrar também esse material de uma forma simples, direta. Tem uma aba lá, encontre aqui. Você vai, no encontro aqui, você vai ver as diversas opções que você tem, louvores, seminários, as aulas do mês. Está tudo ali, Jesus. Glória a Jesus. E isso todo mês, né? Todo mês. Porque não é só, nós temos o trabalho, o seminário de março, mas você tem conteúdo para as crianças com toda a orientação e a direção mês a mês. As aulas, né? As aulas da Escola Bíblica Dominical, né? São feitas em função das perguntas que são realizadas. Toda quarta-feira é postado o estudo para a EBD. Então, uma parte dele vem para cá, né? Já é feita a gravação, disponibilizada no YouTube. E as igrejas que estão no presencial, as pessoas já recebem aquilo ali na quarta-feira para preparar as aulas. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Sr. Fábio. Obrigado pela sua participação aqui no Manaia Entrevista. Mais uma vez, uma alegria recebê-lo. Agora, para tratar de um outro tema, a gente tinha falado sobre um outro projeto anteriormente, e agora a gente está falando sobre o trabalho das crianças. E vindo à Vila Velha, será uma alegria recebê-lo aqui na rádio. A gente sempre vem aqui. Para mim, é uma alegria estar com os irmãos aqui. Amém, Fábio. Deus abençoe. Paz, Senhor. Amém. Paz, Senhor, Josias. Abraço para os irmãos. Amém. A gente encerra, então, assim, essa edição do Manaia Entrevista. Na semana que vem, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez com mais um novo tema. E você vai poder conhecer ainda mais sobre a Igreja Cristã Maranata e sobre projetos que são do seu interesse. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. 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 Obrigado.